Oi, Elitão! E aí, certo, mano? E aí, rapaziada, firmeza? Tá só febrada lá. Tá daquele jeito, né, mano? O crime lá é mó crocodilage, ó. Não é uma parte safada, não. Mas aí, rapaziada, dá licença aí que eu tenho que ligar. Aí, 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 irmão! Que é aquela fita lá? Filmou? Firmeza? Sem firmar, né? Tem que virar um dinheiro. Aí, por falar em dinheiro, tira nessa ideia aí, ó. Tem outra coisa pra fazer aí, ó. Coitão, tô envolvido. Só que não é só uma, não. É duas. Vamos fazer o assalto e vamos matar um cara, hein? Demorou, demorou. Certo? O cara vai subir na fita. Só que precisa de mais um aliado sangue bom mesmo que corre com a gente, hein? Opa, olha a caneta chegando. Pula, firmeza? Firmeza é noz, mano. E aí? Familiando, hein? Tá citando pro cara aí, velho. Vai nessa ou não vai? Vamos ganhar o dinheiro, certo? É a boa. Só que tem um pequeno plano menor aí. Vamos derrubar um cara. Tá certo, velho? Sem problema. Eu tô envolvido, ó. Engraçado, ó, mano. A fita estinga, mas aí...